Tudo começou quando meu pai recebeu a seguinte notícia Quero ver você achar isso engraçado quando eu quebrar seus dentes Eu já botei milho pra galinha, eu já botei água nos potes Agora foi que eu fiquei mordidinho de raiva, passar a mão no meu santo e derrubar Fumei uma safadeza dessa, calma! Que a pai tá bem panitinho e frouxo Meu pai, é um porro humano Me dê? Vocês são pagos é pra tomar, vem tomar se vocês são machos Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, dentro da sua voz e da mulher Venite ao próximo vosso ventre, Jesus Meu pai, famoso Chico Balbino O homem mais valente desse povoado Ela também é um homem de muita fé Santa Maria, Mãe de Deus Se tem uma coisa que meu pai era temente, era São Sebastião Cabra frouxo! Tu tá me ouvindo, desgraçado? Eu vou te pegar! Eu vou arrancar teu couro, desgraçado! Seu febreto! Depresado! Que prestável! Calmo! Não faz de cor! Não faz de cor! Não faz de cor, não faz de cor! Nigeiro! Espera aí! Se você tocar o meu zinho, pede em mim, eu tô perto de você na polícia Um homem de verdade não bate em mulher, não! Tu não queria nascer, não? Era cabra O que você não queria nascer, não? Era cabra